Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF e esse é o quadro RTF Responde, onde selecionamos algumas perguntas que vocês deixam nos campos de comentários dos vídeos para que elas sejam respondidas aqui, diretamente para vocês. E hoje a primeira pergunta vai do... O Mr. Tips aqui está perguntando, se ele comprar alguns equipamentos de boxe, manopla, luva, saco de pancada e treinar em casa, ele vai ter o mesmo resultado se fosse na academia? Com certeza, com certeza não vai ter, porque você não vai ter a instrução de um instrutor, a instrução adequada, você não vai se ver fazendo e você não tem conhecimento e know-how, visão para ver o que você vai estar fazendo de certo ou errado. Mesmo pessoas que já saibam, já tenham conhecimento, precisam de outras pessoas. Você vê atletas de altíssimo nível, por que eles não treinam sozinhos? Porque eles precisam de alguém para fazer a gestão do treino e poder ver o que eles estão fazendo ou não, ver o que ele está fazendo, o que ele precisa melhorar, o que você simplesmente fazendo, às vezes você acha que você está com a guarda levantada, você acha que está despichando bem o golpe, mas a pessoa de fora que vê com outros olhos, vê você fazer, vai ter uma visão crítica muito melhor do que a sua. Então ele vai poder fazer e te explicar o que você tem que melhorar ou não. Então com certeza você não vai ter o rendimento, você pode sim treinar, pode evoluir bastante, você pode ser um autodidata, pode aprender muito bem sozinho, mas jamais será igual a uma pessoa que está treinando com um bom instrutor bem capacitado. Se nós colocarmos ali duas pessoas de igual capacidade de desenvolvimento, uma sem instrutor e outra com instrutor, sem sombra de dúvida, essa pessoa que vai dar saltos muito superiores à sua breve caminhada na sua evolução sozinho. O Lucas Pereira, num dos vídeos de combinação, ele está perguntando se não é ruim ficar toda hora fazendo a mesma combinação no treino. Não, não é ruim não, não é ruim não. Porque você tem que repetir, a prática é o que vai levar à sua perfeição. Você tem que repetir inúmeras e inúmeras vezes para que seu corpo venha a produzir uma coisa chamada memória muscular. Então, mostra, quantas vezes os atletas repetem um jab direto? Talvez durante a carreira, milhões de vezes, milhares e milhares de vezes. Só dessa forma você consegue ter êxito durante a execução dos seus golpes. Você vai repetir inúmeras e inúmeras e inúmeras e nossa, infinitas vezes as mesmas coisas. A prática leva à perfeição e talvez nunca atingimos a perfeição, mas a gente chega muito próximo disso. Guilherme, Gabriel Dorta está perguntando como é que faz para entrar em contato contigo. Tá, muito simples. Primeiro, se você for cobrador, não há meios de falar comigo. Mas caso você esteja me devendo alguma coisa, você pode ir lá ou querer me oferecer, alguma forma de ganhar dinheiro. Lá em arroba Trindade Oficial. Corre lá no Instagram. Galera, todo mundo que precisa falar comigo, vai pelo Instagram, arroba Trindade Oficial. E manda uma mensagem no inbox. Óbvio, galera, eu recebo muita mensagem lá, já antecipo. Tipo, o marmanjo chega lá e me diz, oiê, eu não vou nem responder. Oi? Galera, quando vocês quiserem falar alguma coisa comigo, ou se for alguma coisa relevante, pegue e já entra direto no assunto. Guilherme, eu preciso, eu quero perguntar, pá, 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 Guilherme, não sei o quê. Seja um direto. Não me chega um marmanjo me dizer um oiê. É óbvio que eu não vou responder. O Augusto Carvalho, naquele vídeo sobre fortalecimento de panturrilha, perguntou se aqueles exercícios servem também para quem joga futebol. e outros esportes. Então, meu brother, esse exercício serve para quem faz outros esportes e para quem não faz esporte nenhum. Esse exercício é um exercício de fortalecimento. Ele é fortalecer a musculatura, indiferente de qual musculatura, é importante em qualquer modalidade, em qualquer área, e sendo ou não para esporte. Para o dia a dia é importante você ter essa panturrilha fortalecida. Então, qualquer pessoa pode fazer isso aí, sem sombra de dúvida. Desde que não tenha nenhum déficit muscular, não tenha um problema. Ah, o cara tem um problema no joelho que não consegue esticar a perna. Não pode fazer. Não vai poder esticar para poder trabalhar a panturrilha e fazer a contração ali. Então, tem que ver. Se tu não tiver nenhum problema que te impeça de fazer isso aí. Se tiver algum problema, daí é outra situação. Mas, sim, qualquer esporte pode fazer um fortalecimento de panturrilha. Assim como qualquer esporte pode fazer um fortalecimento de bíceps, de ombro, de costas, enfim. Qualquer fortalecimento. Guilherme, a Estela Vargas está perguntando o que são as onças da luva de boxe. Nós já fizemos alguns vídeos falando especificamente sobre as luvas de boxe. Mas, onça é uma unidade de medida. Só para nós entendermos, onça é uma unidade de medida que pode também ser representada em gramas, transferida para gramas. Então, 10 onças são 300 gramas. 10 onças são 300 gramas. Ela pode ser medida em volume também. Mas, então, o que seria? Não é o tamanho da luva em si. A quantidade de espuma que ela vai ter aqui. Respeitando que elas são feitas em um padrão de densidade. Deveriam, deveriam ser feitas em um padrão de densidade de espuma. Uma luva de 10 onças deveria ter, por exemplo, 300 gramas de espuma. Diferente do tamanho dela, CP, M ou G, ela deveria ter 300 gramas de espuma. Uma luva ali de 20 onças deveria ter 60 gramas de espuma. Aqui temos uma luva, só para exemplo, onde é que deveria estar aqui a espuma dela fazendo a volta no ataque das luvas, da mão. Fazendo essa volta aqui, deveria-se ter 300 gramas de uma luva de 10 onças. Numa luva de 20 onças, deveríamos ter 600 gramas de uma densidade específica, que eu não sei te dizer exatamente qual é. Mas, provavelmente, não seria nem muito mole, nem muito rígida. Muito mole, porque senão vai afundar e vai pegar, de qualquer forma, o impacto dos ossos da mão. E muito rígida também vai transferir um impacto muito grande. Além até do próprio impacto da mão, da densidade da mão. Então, onça, OZ, unidade de medida, que refere a quantitativo de espuma que vai ser colocada na luva. E não deveria ser referente ao tamanho da luva. A luva deveria ser PMG, assim como é vendida fora do país, em alguns outros países, em algum outro lugar, você encontra luva P, luva M, luva G, em unidades de 8, 10, 12, 14, 16 e 18, até 20 onças. Eu já vi, já vi luvas de 20 onças. Até eu brincava que parecia as luvas do Gugu. Então, elas são muito grandes, são luvas para sparring, onde visam preservar tanto a saúde da mão, como a integridade do seu sparring, seu colega de treino. O Gilberto Oliveira está perguntando qual é a melhor forma de ele gravar golpe, gravar sequência para a hora do sparring. Então, você não grava uma sequência para o sparring. Vou botar aqui nossos exemplos de vídeos de sequências que nós temos aqui. Tem sequências que passam de 15 golpes. Jab, direto, cruzado, pêndulo, cruza direto, sai, esquiva, jab, 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 jab. Você não vai gravar isso para fazer, porque na hora do sparring pode ser que a situação não seja igual. Você vai jogar jab, direto e cruzado. As sequências de uso na hora do sparring são curtas. É três golpes, quatro. Então, você vai jogar um, dois, três. Aí o cara cruzou. Você tem que estar pronto ou não para pendular. Você não vai fazer aquela sequência toda. Mas, basicamente, as sequências são de três a quatro golpes. Você só vai conseguir fazer as sequências de maneira natural se você treinar as sequências e fazer bastante sparring e sentir-se à vontade. Quando você tiver, você não vai, ah, como que eu vou decorar? Você simplesmente vai perceber que você vai estar fazendo. Beleza, galera? Esse foi o RTF Responde. Continue mandando suas perguntas. Então, estamos fazendo o Reborn do canal RTF, revivando e vai ter vídeo duas vezes por semana, todas as terças-feiras e no sábado. Eu vou ficando por aqui, por hoje é só e até a próxima.